Fala galera, beleza? Que é o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, estarei comentando com vocês aqui uma coisa diferente. Basicamente, eu pensei assim, cara, no Soccer Manager 2021 a gente teve aquele modo desafio lá pra tentar conquistar o que o time precisava. No SM22 não teve nada, não sei porquê. E no SM23 foi o modo criar clube. O que será que a gente vai ter no SM24? Então já deixa o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal sobre SM24. Rapaziada, eu não sei se vai ter como você treinar seleções, mas eu acho que seria bacana se tivesse algo relacionado ao Soccer Manager 2018. Porque, cara, não faz sentido. 2018, que foi lançado em 2017, era um jogo bem menos hypado, digamos assim, que hoje em dia. E tinha isso que muita gente pede hoje em dia na SM e há seis versões atrás praticamente tinha e agora não tem. Até no SM21 eu já vi uma galera comentando aí que tinha que ter seleções, que seria bacana treinar pra ver o que ia acontecer com as seleções e não sei o que. E no 22 não teve, no 23 também não. Mas eu não sei, eu não garanto que no SM24 vai ter, porque ia ser algo bem difícil. Mas seria bacana se tivesse, porque o SM24 provavelmente terá muitas novidades e uma novidade dessas como seleções seria muito bacana pro crescimento do jogo aí, certo? Mas deixa aqui nos comentários o que você quer que a gente tenha de save extra, digamos assim, no SM24. Na minha opinião, qualquer coisa que lançar vai ser bacana, porque só ter um save, o save principal, assim, que nem no 22 tinha e não tinha mais nada, fica meio enjoativo o jogo, né? Então, galera, esse foi o vídeo, eu ficando por aqui e falou! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri